Música Música Fala ai gente, eu já to aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Letras, eu vou fazer aqui mais um vídeo de Dragon Ball Z E dessa vez, como acabou de sair o episódio 114 Onde apareceu a fusão da Kali e da Kalefa Que a fusão Kalefa Aí, eu decidi fazer um vídeo falando sobre fusões Que eu achei legal esse tema Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Eu falo sobre as melhores fusões de Dragon Ball Então, entre elas eu separei o Gotenks Gotenks é a primeira fusão mostrada pela dancinha A dancinha Fuuuusão Fuuuusão É a fusão do Gotenks no Tranks Ele, pra fazer essa fusão precisa ser da mesma altura E também ter o mesmo Ki Aí, ao fazerem a fusão ele fica com aquela roupa lá Uma roupa que todo mundo que faz a fusão com a dancinha Eu esqueci o nome mais, vou deixar aí o nome na tela Aí quem faz essa fusão fica com essa roupa Aí o Gotenks, ele tem uma personalidade meio de criança É misturado com a personalidade do Rudor, de Goten, com o Tranks Ele tipo, ele chora né, que nem o Goten Ele também tem um pouquinho da personalidade do Vegito né Porque é filho dele né, do Tranks E também ele é convencido Ele se acha sendo o mais forte de todos né Ele derrota os inimigos, mesmo perdendo Ele ainda tem essa personalidade de se achar né Ele também é engraçado, ele tem uns golpes bem infantis dele né Que ele mostra na saída do Buu E ele gosta de dar suas entradas dramáticas né Fazer como se fosse um justiceiro né Ele sempre fala assim né, como se fosse um super-herói justiceiro, essas coisas Aí ele tem várias formas né Como o Super Saiyajin Que ele pode usar tanto, por exemplo, o Goten O Prince se transforma em Super Saiyajin Vai fazer a fusão Ou ele depois de fazer a fusão pode transformar em Super Saiyajin Também tem o Super Saiyajin 2 e o 3 Que é o melhor, que eu acho né A mais forte transformação dele O Super Gotenks 3 né Ele usa essa forma pra Quando ele tava preso na sala do templo com o Piccolo Aí ele fez um portal pra sair pro mundo real E lutar contra o Majin, o Maligno E ele retorna no Dragon Ball Super No filme da Batalha dos Deuses né Apenas pra apanhar pro Bills E também num killer lá que estão no planeta Aí ele aparece pra lutar lá Só que não dá certo, não dá muito certo não Agora vamos falar das fusões do Goku e o Vegeta Primeiramente tem o Vegeta Que é a fusão usando os brincos portários né No qual essa fusão ele meio que mistura a situação lá do Goku com o Vegeta né Ele é meio arrogante como o Vegeta Mas tem a natureza mais pacífica do Goku Aí ele é provavelmente a fusão mais forte do Dragon Ball Z né No qual ele tem vários poderes do Goku e Vegeta No qual ele lutou até se transformar num bala de café né Ele virou pra attacked a bala de café mais forte do mundo né Ele também pode se transformar, provavelmente, Super Saiyajin 2 e 3, e no Dragon Ball Super ele aparece para lutar contra o Zan+, no qual ele apenas se transforma em Super Saiyajin Azul. O Vegeta é a fusão mais querida de Dragon Ball Z. Ele aparece no Torneio do Poder, o Goku e o Vegeta pegam aquele brinco lá, o brinco para o Atara e vira a fusão. Aí dá a luta contra o Jiren usando o instinto superior, isso é massa, isso é muito legal. E também tem a outra fusão deles dois, que é o Godita. O Godita é feito pela dancinha lá. Aí ele aparece pela primeira vez no filme lá, que eles estão lutando no outro mundo. E aí o Godita aparece lá, no qual o Vegeta e o Goku, eles primeiro fazem uma fusão, só que não dá certo. Aí eles fazem uma fusão meio que BQ, que foi nomeada pelo nosso Senhor Kaiô, né? Como BQ, aquela fusão, no qual ele é gordo, ele não tem muito Ki e é muito lento, é fraco, né? Ele lutou lá contra o outro doidão, mas não deu muito certo. Ele passou 30 minutos só apanhando, né? Depois ele finalmente fez a fusão certa, no qual foi muito forte. Foi uma luta rápida, né? Apenas de um minuto, mas foi legal, deu pra mostrar muita coisa dele. Ele meio que tem uma personagem semelhante a do Vegeta, né? Ele meio que tem o senso de justiça do Goku, com o orgulho do Vegeta também. Mas ele foi principalmente mostrado no Dragon Ball GT, né? No qual foi usada a fusão do Super Saiyajin 4, né? Ele pode se transformar em Super Saiyajin 2 também, mas ele também pode se transformar em Super Saiyajin 4, no Dragon Ball GT. No qual foi usada a fusão contra o Dragon de uma estrela. Ele não foi muito mostrado, mas foi mostrado que ele é mais brincalhão do que o Vegeta, né? Ele tem uma personagem mais do Goku, né? Pacífico e tudo, mas também tem um pouquinho da arrogância do Vegeta. Aí essa fusão durou muito pouco tempo, né? Por causa que o Godita ficou só brincando com o Dragon de uma estrela. Ele ficou lançando lá os Big Bang Kamehameha. Aí também ele usava a Super Velocidade, mas não usava nenhum desses poderes pra derrotar o Shenlong lá, né? Ele só ficava brincando com ele. E aí a fusão acabou e ele não conseguiu derrotar usando a fusão, né? Porque foi uma pena. Por causa que eu queria muito ver a fusão derrotando o dragão lá. O dragão de uma estrela, né? Bom, e em Dragon Ball Super a gente vê só essas duas fusões, né? A do Gotenks e a do Vegeta, né? Nenhuma novidade. Mas no Torneio do Poder a gente acabou de ver uma nova transformação, uma nova fusão. Que é a Kéfora. É a fusão da Caulifla com a Kero, né? A Kero, né? A Brolyano. Aí essa fusão não foi muito mostrada, mas semana que vem, quando eu mostrar mais dos poderes dela, eu vou fazer um vídeo falando só sobre ela. Sobre a Kéfora. No qual... Ela é uma fusão da Ardua, né? Ela meio que... Provavelmente ela tem o poder de se transformar no Super Saiyajin lendário. Mas também tem um pouco da... Da Caulifla, né? Essas Saiyajin, Super Saiyajin 1, 2... Essas orgulho de Saiyajin. Essas coisas mesmo que eu vou mostrar mais... Provavelmente ela é mais forte do que Super Saiyajin Blue. Porque... O Goku vai ter que usar o Kaioken aumentado 20 vezes pra lutar contra ela. Então ela provavelmente é um dos fãs mais fortes, né? E... Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, né? Falando sobre as melhores fusões de Dragon Ball. Comenta aí embaixo qual a fusão de vocês mais gostam. E deixa aquele like e se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe os seus amigos, as suas favoritas. E ative o sininho abaixo pra perceber a nota de suas beleza. Então é isso, falou e tchau! 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 Tchau!